Awa nixomó de louco, que mata coerã Awa nixomó de louco, que mata coerã Awa lê, oxá lê Awa nixomó de louco, que mata coerã Awa nixomó de louco, que mata coerã Awa-ni-xô-no-te-bô-tô-t-e-ma-pa-co-erã Awa-ni-xô-no-te-bô-t-o-t-e-ma-pa-co-erã Awa-ni-xô-no-te-bô-t-e-ma-pa-co-erã 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 Awa-ni-xô-no-te-bô-t-o-t-e-ma-pa-co-erã Awa-ni-xô-no-te-bô-t-e-ma-pa-co-erã 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 Vamos gravar agora a primeira e a segunda cantiga de Oxóssi. Essa gravação está sendo feita no Canombello Cantuá. Queto. Puro queto. Awa-ni-xô-no-te-bô-t-e-ma-pa-co-erã 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 Música Música Vamos agora continuar com a nossa gravação oferecida ao professor Dr. Túnior, auxiliado pelas suas filhas de santo Hilda, Celina, América, Creuza, Proripes e só. Música 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 Música